Música Júlia está unindo algumas peças formadas por polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos que possuem os mesmos lados, tem o mesmo tamanho de lado. Polígonos regulares. Então, os lados são todos iguais, os ângulos são todos iguais. Após Júlia ter unido dois polígonos, formou-se o ângulo GHI, que é o X ali. O valor do ângulo X em graus. Primeira coisa, esta figura aqui, que é a figura número 1, ela é um polígono. Qual polígono? Se vai do A até o H, é o polígono octógono, não é isso? Então, o polígono número 1, ele é um octógono. Então, eu preciso encontrar aqui quanto que mede o ângulo interno de um octógono, certo? Como é que eu encontro o ângulo interno de um octógono, né? A ideia é o seguinte, ó, um jeito mais rápido de fazer. Quanto que vale o SE do octógono? O SE é a soma dos ângulos externos. É fixo, né? Vale 360. Esse valor aqui, ele é fixo. Ele é válido para qualquer polígono. Olha que interessante. Aí você consegue achar um ângulo externo do octógono. É só pegar o 360. Como é o octógono, né? Ele tem oito lados e oito ângulos. Divide 360 por 8. Quanto que vai dar? Ó, por 2 a 180, 90, 45. Aí, ó. O ângulo externo do octógono vale quanto? 45. Aí você não pode esquecer que tem aquela relação. Sempre que eu somo um ângulo interno com um ângulo externo, dá 180 graus. Então, se o ângulo externo é 45, então quanto vai ser o meu AI? Ó, aí, professor, vai ser o suplemento. Aí, ó. Então, o AI do octógono é quanto? 135. Isso aí que eu encontrei, eu encontrei esse valor aqui, né? Que está do lado do H aqui, ó. Aí, ó. Vou até pintar aqui de verde para você. Encontramos, ó. Verde não ficou legal, né? Parece que o outro está do outro lado. Vamos botar aqui de amarelinho, ó. Então, esse ângulo aqui que eu encontrei, ó. Ele vale quanto? 135 graus. Agora, eu vou encontrar o outro aqui do lado, ó. A figura número 2... Que figura é essa? Essa figura 2 é um pentágono, né? Então, está aqui o AI do octógono. Então, agora, vamos trabalhar com o pentágono. A figura 2 é um pentágono. Então, no pentágono, de novo, né? Quanto que vale o ângulo... A somatória dos ângulos externos. 360. Olha aí, ó. Então, se eu quiser um ângulo externo, eu pego 360 e eu divido por 5. E esse ângulo externo vai dar quanto? 72. Obviamente, a gente já sabe, né? Coloquei aqui em cima para você. Essa relação aqui, ela é padrão, né? Ela funciona sempre, ó. Sempre que eu somo um ângulo interno com um ângulo externo, dá quanto? 180. Então, se eu sei que o AE é 72, quanto falta para atingir 180? 108. Então, 108 graus é o valor do ângulo interno do pentágono. Aí. Ahn... Então, aqui, desse ladinho aqui, ó. Vale quanto? Agora, se eu somar esses três ângulos, tem que dar 360. Não é verdade? Aqui, ó. Somando esses três ângulos, essa somatória tem que ser igual a quanto? 360. Que é uma volta completa. Vamos fazer isso? Então, ó. 135 mais 108 mais o X tem que ser igual a... 360. Somando 135 com 108, dá quanto? Dá 243. 243 mais X igual a 360. Agora, subtrai, né? 360 menos 243. Quanto dá? 57... 117, né? Aí, ó. 117 graus. 117. Então, isso aqui é a nossa resposta do problema. 117. Letra... D. D de jeans. Não é verdade? Olha aí, ó. Lembrando, né? Se o aluno enxergasse uma outra saída aqui, igual, por exemplo, ali, ó. Você podia perceber o seguinte. Era só somar os ângulos externos dos dois. Do octógono e do pentágono, né? Era só somar 45 mais 72. Não é verdade? Se somasse os dois ângulos externos, me daria certo. Aqui, ó. O X. O X aqui, ó. Ele também pode ser dado pela somatória entre o ângulo externo do pentágono mais o ângulo externo do octógono. Você reparou aí, ó. Se somar esses dois, também dá certo. Beleza? Então, quem enxergou isso aqui também, né? Se deu bem. Fez menos conta ainda, ó. Pode crer? Fechou aí, então, a questão número 1. Gostou dela? Um polígono de 100 lados tem como nomenclatura hectágono. O valor de cada ângulo externo é maior que 5 graus. Como é que eu faço para encontrar o ângulo externo de um hectágono? Não esquece, ó. Mais uma vez, hein? Mais uma vez. A soma dos ângulos externos sempre é 360 graus. Então, um ângulo externo do hectágono, né? O hectágono vai ter 100 ângulos. Então, eu pego 360, divide por 100. Então, cada ângulo externo do hectágono vale quanto? Quanto que é 360 por 100? 3,6 graus. Aí, ó. Letra A está aqui. 3,6 graus. Certo? Então, a letra A está certa ou está errada? Tem cada ângulo externo maior que 5. Então, a letra A está o quê? Errada. Vamos ver a B. Tem mais de 50 diagonais que passam pelo centro. Pessoal, diagonais que passam pelo centro, como eu coloquei em uma aula para vocês aí, ó. Diagonais que passam pelo centro sempre é a metade do número de lados. Então, num hectágono, por exemplo, passam pelo centro 50 diagonais, né? Já que o número de lados é igual a 100, né? No hectágono aqui, a gente usa sempre o N igual a quanto? N igual a 100, que é o número de lados. Então, daria 50 diagonais aí, né? Que passam pelo centro. O que que falou na alternativa? Tem mais de 50. Não, não tem mais de 50. Tem exatamente 50 que passam pelo centro. Então, também está errada. Tem cada ângulo interno bem próximo de 180. Vamos lá, então. Letra C. Repare que... Já vou usar aqui pela terceira vez hoje, hein? Sempre que eu somo o ângulo interno mais um ângulo externo é igual a quanto? 180 graus. O ângulo externo foi calculado na letra A. 3,6. Então, quanto que vale o ângulo interno? 180 menos 3,6. Ou seja, vai dar 100 e quanto? 176,4. Beleza? 176,4. Cara, essa parece estar certa, não parece? Bem próximo de 180. Vamos, por enquanto, deixar aqui, né? Uma interrogação. Para a gente poder frisar aqui, né? É próximo, né? Vamos ver se tem alguma outra alternativa aqui que deixa a gente em dúvida. Tem 98 diagonais partindo de cada vértice. Pessoal, lembra o seguinte. Vamos desenhar aqui. Eu tenho aqui um vértice do polígono do hectágono. Vértice A. O vértice A, né? Ele vai aqui para a direita e ele vai para a esquerda, para formar o polígono. Não é isso? Aí eu tenho aqui um outro vértice que eu vou chamar de vértice... Vou botar aqui, ó. B. E aqui eu vou chamar de vértice o quê? Seria a cent... do lado de cá, né? Seria a centésima letra, né, gente? A, B, C, D, né? Eu ia começar o alfabeto umas... Quantas vezes? Eu ia começar quase quatro vezes o alfabeto, né? Eu vou chamar isso aqui de... X, N, né? Eu não sei qual é a posição dele aqui, né? É o centésimo vértice. Então, cada vértice, ele faz quantos diagonais? Esse aqui, por exemplo, ele tem... vai fazer 97 diagonais. Por que 97? Porque o vértice A, ele não faz diagonal com ele mesmo, também não faz com o vizinho B e nem com o vizinho X, N aqui, ó. Então, o vértice A, ele não faz diagonal com três vértices, ele mesmo e os vizinhos. Então, se eu tenho ao todo 100 vértices e eu não faço com três vértices, então eu faço com 98. 97 vértices. Então, de cada vértice partem o quê? 97 diagonais de cada vértice. Beleza? Essa é a letra D. Aqui fala que é 98. Não, tá errado. Pra quem quer decorar, gosta das formulinhas aí, pra encontrar o número de diagonais que partem de cada vértice, sempre é N menos 3. Olha aí, ó. Sempre é essa fórmula aqui, N menos 3, ó. Por que, pessoal? O que eu te falei agora, né? Porque cada vértice deixa de fazer três diagonais. Porque ele não faz diagonal com ele mesmo e nem com os vizinhos, né? Porque se eu ligar um vértice a seu vizinho, eu formo o lado do polígono, né? Isso aqui é o lado, ó. Isso aqui é o lado do polígono e não uma diagonal. Então, aí, 97, né? A resposta é a letra D. E isso aqui deixa a letra D o quê? Falsa, né? Errada. Lá fala 98. Vamos colocar, então, aqui, né? Está o quê? Errada. Ah, ele tem mais de 5 mil diagonais. Aí, você vai aplicar agora a formulinha das diagonais. Letra E. Qual é a formulinha das diagonais? D é igual a N que multiplica N menos 3 sobre 2. Aí, lembrando que o N é 100, né? São 100 lados. Está até colocado aqui em cima já, ó. O N é igual a 100. Então, eu venho aqui e coloco 100 no lugar do N. 100. Quanto que é 100 menos 3? 97. Está vendo? É o que parte de cada vértice. Por 2. Certo? Aí, vai ficar 50 vezes 97. Na minha resposta. E quanto que é 50 vezes 97? Tranquilo, né? 5 vezes 7? 35. Vão 3. 5 vezes 9? 45. Com 3? 48. Bota um zero. Então, ao todo, ele tem 4.850 diagonais. Lá, fala mais de 5 mil. Então, também está errada. Então, agora, podemos nos convencer de que a resposta da letra C é a correta, né? A C é a correta. Vou marcar aqui. Então, gabarito. Letra C. O ângulo interno é bem próximo de 180. Realmente, né? O ângulo interno deu quanto? Deu 176. Aqui, ó. Esse valor aqui, ele é bem próximo de 180. Beleza? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá fácil? Tá fácil, por enquanto? Vamos lá, então, hein? A prefeitura da cidade de uma cidade de uma cidade do interior decidiu ladrilhar uma praça do centro da cidade com ladrilhos em forma de polígonos regulares. Sendo todos de mesmo tamanho. O arquiteto responsável pela obra escolheu ladrilhos cujo ângulo interno mede quanto? 135. Nesse caso, qual era o formato desse ladrilho? Ou seja, ele escolheu um ladrilho que tem ângulo interno. Vamos desenhar aqui, ó. Que tem ângulo interno que esse ângulo aqui do ladrilho vale quanto? 135. Qual é esse polígono? Certo? Que tem aí o AI igual a 135. Cara, vamos lá, hein? De novo, vou te usar uma fórmula aqui, hein? Eu tenho, sabendo que o AI mais o AE é igual a 180 graus, quanto que vale o ângulo externo desse polígono? 45. Correto? É só eu fazer 180 menos 135. Olha aí, ó. Agora, meu querido, o que acontece? Mais uma vez na aula de hoje, hein? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono vale quanto? 360. Já usei isso várias vezes hoje, hein? Beleza? Como é que eu faço para encontrar um ângulo externo? Eu pego 360 e divido pelo número de lados. Isso tem que dar quanto? 45. Então, aqui agora, né? Vai ficar 45N igual a 360. Aí você, dividindo 360 por 45, você encontra o valor do N, certo? Que vai dar quanto? Vai dar 8. Se é 8, então é um octógono. Aí, acabou o problema. Letra C de ser humano. Tranquila a questão? Foi fácil, né? A gente pode pensar o seguinte, vou até desenhar aqui de novo para a gente, hein? Aqui eu tenho, só para ficar mais fácil ali, ó. O segmento FE. Aí, parte dele aqui, o lado da figura, certo? Aqui é o ponto E. Aqui é o ponto F. Enfim, estou pegando só a parte que interessa. Aí, aqui tem a parte do outro polígono. Vou até desenhar aqui de vermelho. A parte do outro polígono é aqui, né? Aqui é o D. Só para você não se perder aí, tá? Aqui é o vértice D. E aqui é o vértice N. Aqui no outro aqui, né? Ó. Vértice N. Aí, ele quer de você o valor desse ângulo aqui, que eu estou pintando aqui de amarelo, certo? Olha aí. Cara, tem dois caminhos para fazer. Você pode encontrar os ângulos externos, se você quiser, né? Certo? Ó. Se eu riscar aqui, por exemplo, ó, de preto. Vou completar aqui a figura, ó. Se eu venho aqui nessa direção, ó, aqui eu tenho o ângulo externo do polígono de dentro, né? F, A, N. Aqui, ó. Ó. Esse azulzinho aqui, ó. Quanto que vale esse azulzinho aqui? Esse preto, né? Esse pretinho aqui vale quanto? Esse pretinho aí é o ângulo externo do hexágono, né? Essa figura aqui de dentro, ela é um hexágono. Ué, para eu calcular o ângulo externo de um hexágono, é bem tranquilo, né, gente? Vou usar de novo, né? A somatória é 360. É só pegar 360, dividir por 6. Olha aí. Então, vale 60 graus cada ângulo externo do hexágono. Beleza? Vale quanto? 60 graus. Aí, eu venho aqui agora e coloco. Então, esse ângulo preto todinho aqui, vale quanto? 60 graus. Tá aqui. Preto. 60 graus. Agora, eu vou encontrar o ângulo... Vou botar vermelho aqui, pode ser? Vermelho aqui agora, hein? Confunde as cores não, hein? Ó. O vermelho é só essa parte aqui de baixo. Tentei desenhar aqui de novo, né? Para ficar menos confusa a figura. Deixa eu puxar para cá, peraí. Então, preto vale 60. Agora, o vermelho. Mas, quem é o vermelho, professor? O vermelho é o ângulo externo da figura grande. O vermelho, pessoal, é esse daqui, ó. Certo? É esse aqui de fora. Então, como é que eu faço? Essa figura aqui é um decágono. Como é que eu acho o ângulo externo de um decágono? Decágono tem 10 lados. É só eu pegar 360 e dividir por 10. Vai dar quanto? 36 graus. O ângulo externo no decágono. Então, esse ângulo vermelho vale quanto? 36. Aí, ó. Então, o nosso ângulo X é 60 menos 36. E quanto que é 60 menos 36? 24 graus. Essa questão foi top. 24 graus. Resumindo, né, gente? Era só subtrair os ângulos externos. Certo? Olha aí, ó. Show? Então, encontramos aí o X igual a 24 graus. Então, aqui vale mais uma feita aí. Então, tá bom, pessoal. Valeu. Abraço. E aí, ó. E aí, ó.